...regulado em outros países. Então, no debate, agora no Cashless. Enquanto está rolando essa discussão sobre proibição, as ferramentas de inteligência artificial estão se desenvolvendo. Parece até que a margem de toda essa discussão. Deixe vocês discutindo aí, enquanto isso eu vou montando novos modelos de inteligência artificial, vou avançando nas capacidades de inteligência artificial e você não vai conseguir me pegar de tanta coisa que está acontecendo. E eu acho que o primeiro exemplo disso é o próprio chat GPT. Você já teve o GPT-4, que foi lançado quatro meses depois, menos quatro meses depois do chat GPT que a gente está discutindo. E ele trabalha essa tecnologia central do chat GPT, porque ele começa a melhorar a capacidade desse software de inteligência artificial, por meio de bate-papo, começar a resolver problemas de maior complexidade, com mais precisão. E para isso ele não só melhora a capacidade preditiva e de solução que o software apresenta, como ele traz novidades práticas mesmo, porque ele passa a ser multimodal. Antigamente, o modelo atual que a gente usa, ele só aceita texto e o diálogo é todo em cima feito de texto, mas ele agora passa, nessa nova versão, a aceitar a imagem e gerar legenda também, fazendo classificações e análises. Então, o bicho começa a se transformar de uma maneira bem diferente. E quando a gente fala em aumentar a capacidade dele para solucionar problemas mais complexos, a primeira métrica que a gente tem para poder entender como isso vai acontecer é que ele passa a ser capaz de lidar com textos mais longos, 25 mil palavras de texto. Isso faz com que ele possa ter conversas mais estendidas e ele começa a ter usos mais diferenciados, como ele vai, por exemplo, atrás de busca e análise de documentos. Então, começa a ser algo bem diferente, mesmo do que a gente viu originalmente no chat GPT. Então, o negócio está avançando bastante dentro do chat GPT. Agora, fora do chat GPT, em outros perfis de aplicação, o céu literalmente é o limite. Obviamente, você vai ver muita coisa vindo em termos de produtividade para ferramentas tipo um Office da Vida, mas você pode ver para qualquer tipo de aplicação uma possibilidade de aplicação de inteligência artificial. Então, por exemplo, recentemente a Adobe lançou um primeiro modelo do que ele chamou do Firefly, que é uma ideia de você começar a digitar comandos para você trabalhar as imagens, e aí você tem uma opção que é gerar variações. Essas gerar variações são... Literalmente, você tem a inteligência artificial criando diversas versões daquela determinada imagem, mudando o perfil. Então, hoje você tem uma foto que está focada no verão, você pode mudar essa foto para o inverno, você pode alterar a imagem sem nenhuma edição específica do usuário. E isso pode ser automático. Então, você tem te apresentando opções, vendo possibilidades. Então, você praticamente tira o elemento humano, já fazendo diversas variações daquela determinada figura que está dentro do software, apresentando soluções diferentes. Então, a ideia do chat GPT, o que a gente está vendo, é uma funcionalidade específica, que é muito relacionada a uma coisa que impressiona muito a gente, porque é um software de conversa, onde você vai dialogando perguntas e respostas, fazendo uma derivada mais complexa do que era do Google, que era uma pergunta mais simples, como onde tem um restaurante perto de mim, ou qual é o endereço de tal lugar. A gente está indo para uma situação onde você tem perguntas que têm um grau de complexidade maior. Mas agora você tem funcionalidades novas, e você tem aplicações de softwares diferentes totalmente do chat GPT, incorporando a inteligência artificial para fazer essas funções que até um determinado momento eram nitidamente humanas, mesmo com a utilização das ferramentas dispostas naquele aplicativo. Então, realmente o céu é o limite e essa discussão de regulação pode chegar atrasada para a gente já ver uma inteligência artificial super desenvolvida. E aquilo, essa velocidade, vamos ver quem vai mais rápido, certamente vai ser uma discussão que vai acontecer ao longo do ano todo e a gente vai acompanhar. Então, vocês já sabem, é só ativar o sininho, se inscrever no canal e até a próxima. Clica! Valeu, gente!